privacidade aqui para ir para os encerramentos como manter a segurança privacidade não, desculpa como manter a segurança das suas chaves privadas, QR Code na tela aí para vocês agora ela listou aqui sete maneiras de manter a segurança da sua chave privada vamos listar algumas aqui obrigado pelo SAT obrigado pelo SAT mas vai se lascar usar em ratanabá, você está de brincadeira comigo se eu descobrir quem é, está banido se eu descobrir quem deu essa pistolada, está banido agradeço o SATOX fico muito feliz com o SATOX não tem chargeback SATOXIDADO é SATOXIDADO mas vai se lascar usar em ratanabá, você está de brincadeira comigo se eu descobrir quem é, está banido a Dani está no canal, se a Dani estiver no canal, bane ela mas eu suspeito que tenha sido o Fábio Olivo estou de olho estou de olho então inscreva, façam como a velha e linda inscrevam-se para o sorteio do SATOX que vai acontecendo toda a live obrigado pelo SATOX para usar na sauna obrigado pelo SATOX para usar na sauna se eu for na sauna eu vou usar o SATOX na sauna tá, palhaço, tá, eu vou pegar, eu vou pegar ainda pior que não dá pra saber, não dá pra saber tá bom, eu fico sujeito a esse tipo de coisa tá bom, vamos lá falar sobre segurança das suas chaves privadas primeira, hardware wallets né, a gente sabe que hardware wallets são dispositivos físicos, como esse como que eu tô sorteando pra vocês aqui como a Led Hernano S patrocinada pela Pizzaria Moraes e a Fox Beach, aí pra vocês né, assim que a gente chegar a 50 aqui ó, sorteio da 17ª hardware wallet, pra vocês, vocês sabem quanto custa, né, então inscreva-se é muito mais barato se inscrever e participar do sorteio né assinado o Fábio Oliva assinado o Fábio, pois é pois é, eu tô achando que foi uma acho que foi golpe aí, não sei pode ter sido como pode não ter sido né, é Satoshi de Schrodinger né, quem é o safado, quem é o safado, é de Schrodinger, né pois é, é, se entrega também aí vamos falar de meios pra você guardar sua chave privada com segurança hardware wallet uma das melhores maneiras né, você pode ter uma hardware wallet com um laptop véio com um celular véio não tem problema não tem grana pra comprar um dispositivo como uma cold card como uma LED ou como uma Trezor não tem grana agora não tem problema se tem um celular que tá parado o Android pode transformar ele numa hardware wallet tem um laptop véio que não tá usando pode transformar ele em hardware wallet tem um tablet véio que não tá usando pode transformar ele numa hardware wallet não tem problema tá, existem diversas maneiras de você utilizar o hardware que você já tem pra virar uma hardware wallet você pode ter não necessariamente precisa comprar agora por comodidade é óbvio que é muito mais fácil você administrar o seu Bitcoin suas criptomoedas suas altos memecoins NFTs shitcoins o que for administrar utilizando uma hardware wallet especializada pode ser uma Trezor pode ser uma Ledger podem ser outras pode ser uma code card pode ser uma seed signer cara tem uma tem várias pode ser uma Jade pode ser uma Jade tá tem várias aí no mercado pra você então uma das melhores maneiras hardware wallets segunda melhor maneira paper wallets nunca esqueça que muito embora você tenha uma hardware wallet você tenha uma wallet em software seja lá o que for você precisa guardar fora da internet a sua chave privada seja ela em formato de seed seja no formato que for nunca tenha somente a hardware wallet sem ter um backup da sua chave privada e o backup da sua chave privada pode ser em papel como pode ser em metal pra aumentar a longevidade tá você pode fazer em metal também é é uma maneira muito segura vai que sua casa pega fogo a paper wallet vai pro saco não queira que a paper wallet vá pro saco então uma wallet em metal resolve você nesse caso tá no caso de pegar fogo aí você consegue resolver drive pendrive USB criptografado funciona pô super funciona tá tem um monte de gente que mete um Linux lá coloca só os softwares pra poder administrar a sua as suas wallets aí você buta a máquina né meu sistema operacional no Linux lá e beleza tem um monte de sistemas operacionais seguros que você pode utilizar é super simples você pode por exemplo também só se você quiser criptografar a chave privada e guardar no pendrive você pode mas esteja atento a uma coisa nenhum pendrive é feito pra armazenar por longos períodos nenhum pendrive o tempo de vida dos pendrives é curto então se você utilizar pendrive pra fazer o backup da sua chave privada saiba que você pode perder caso o pendrive pare de funcionar pelo simples fato de você desconectar ele do computador ele não tiver finalizado todo o processo de ele não comitou tudo lá no pendrive o pendrive queima para de funcionar assim como os pendrive da vida tá então corre o risco pode pode é seguro em matéria de segurança é seguro mas ele não serve como uma storage de longa permanência ele pode queimar por inúmeras questões até uma variação de voltagem do seu USB tá entrou lá um pico de energia passou uma variação de voltagem foi lá e queimou seu pendrive se você só tinha ele pode ser que você perca Lawrence perguntou e CD? se bem conservado dura anos Lawrence eu não conheço nenhum CD que não tenha ficado transparente não conheço e eu já comprei muito CD e DVD de marca eu fiz muito backup em CD e DVD perdi a maioria deles bem conservado ficaram transparentes Mr. Bickle Bispa obrigado pelos sensatos aí ó tamo junto tá tem tempo de vida eu acho que perdi muita mídia muito backup muito mas muito backup de fotos principalmente tá de quando eu trabalhava como fotógrafo perdi muita coisa onde o meu backup era DVD ficou tudo transparente cara e bem cuidado nada de exposto a luz nada nada bem cuidado ficaram transparentes mídia que eu comprei achando que a mídia era boa me foi paguei caro mídia que eu paguei caro tá então não considero não cold storage tá cold storage é todo o meio em que você mantém as suas chaves privadas offline então posso considerar a ledger uma cold storage tenho dúvidas se a ledger pode assim ela fica offline fica mas pra eu poder recuperar e fazer uma transação eu preciso colocar a ledger conectada no computador então isso aqui é uma discussão que cara essa discussão vai longe até que ponto é cold wallet se eu tenho que conectar se eu em algum momento eu conecto ela no computador tá agora vamos lá aí eu tava numa discussão outro dia e a pessoa não conseguiu responder exatamente foi o seguinte eu trouxe o seguinte cenário você tem um laptop você tem um laptop desconectado da internet foi boa foi boa foi boa que oração nossa preciso não já vou encerrar eu tenho aula daqui a pouco zip drive porque ninguém tem o leitor é uma boa dificilmente alguém vai conseguir ler a mídia né dificilmente alguém vai conseguir ler a mídia então vamos lá se você usa a ledger conectada no seu computador que tá online eu não vou considerar a ledger uma cold wallet mas vamos pensar no seguinte cenário você tem um laptop que tá desconectado da internet rodando com uma electron que você usa pra assinar a sua ledger é uma cold wallet ou não é? aí eu vou considerar uma cold wallet por que eu vou considerar a cold wallet? o computador tá offline a Electron tá offline Electron ou Sparrow né que eu sou velho a Electron a Electron ou Sparrow tá offline você vai conectar ele no computador que está offline e vai só assinar a transação aí sim você estará utilizando a ledger como cold wallet tá então quando forem questionar e a galera for brigar com você é mas Electron não é cold wallet de jeito nenhum não sei o que você fala pera pera está usando a Electron no meu computador que está online ou estou utilizando a Electron desculpa estou usando a ledger num computador que está online conectando a minha metamask no computador que está online ou estou utilizando um computador offline como Electron ou Sparrow offline utilizando somente a ledger para fazer a assinatura da transação que eu vou tirar por air gap e colocar no outro computador para propagar aí é cold wallet tá então pode para vocês saberem que essa discussão existe um monte de gente fala é porque ledger é só para shitcoiner ledger é só para quem é multicoin é todo mundo shitcoiner mas a Trezor também é multicoin tá e por que que a Trezor é cold wallet e a ledger não é só é porque o pessoal tem birra com uma e não tem com a outra só por isso a ledger pode sim ser usada como cold wallet mas aí você tem que argumentar direitinho aí com o Max que você for discutir porque senão ele vai te passar um sabão você vai ficar você vai ficar triste depois tá vai ficar triste depois então o argumento é tô treinando vocês aqui bloco tô treinando vocês quando falarem que ledger não é cold wallet fala mas e se eu tiver um computador offline como a Sparrow offline e utilizar minha ledger para assinar a transação naquele computador offline a transação for gerado um arquivo PSBT que eu pego ele por air gap e coloco numa outra máquina para propagar e aí e aí e aí aí é cold wallet tá aí é cold wallet e não tem o que discutir é cold wallet tá fora da internet agora para transações online aí não é não vai ser tratado como cold wallet diretamente pode ser tô dizendo que a discussão pode considerar linhas de pensamento diversas podem não considerar ela uma cold wallet tá mas então com esse argumento é indiscutível é indiscutível então sim a ledger pode ser cold wallet a a a code card pode ser utilizada como cold wallet trezor pode ser utilizada como cold wallet se designer pode ser cold wallet o seu pendrive pode ser cold wallet tá seu pendrive pode ser cold wallet então tudo depende aí de como que você vai endereçar a argumentação você pode não deveria utilizar volts cofres providos aí pelas exchanges você pode ter a zapo provendo um cofre você pode ter a coinbase provendo cofre você pode ter a bitgo provendo cofre tá é seguro dizem que é dizem que até tem seguro mas bitcoin não foi criado para você deixar ele na mão de outra pessoa né bitcoin foi criado para você guardar ele com você mesmo então a moça que escreveu esse artigo aí eu acho que essa aqui eu acho que é mais ou menos né para você deixar na mão dos outros não né password managers pelo amor de deus minha filha ela escreveu last pass cara exclua last pass do seu dicionário pelo amor de deus se você utiliza last pass como password manager pelo amor mr bitcoin se eu descobrir quem foi tá banindo obrigado pelos stats mas não 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 bloquinho.io pelo amor de deus também é um pior que o outro aqui não moça moça que escreveu o artigo pelo amor last pass não 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 tá você pode ter um gerenciador de um password manager bacana por exemplo um keypass xc utilizado de maneira offline ponto positivo ponto positivo bitwarden seu server local no ambro bitwarden já teve uma cvs aí no passado agora parece que tá tudo bem com eles mas já teve umas falinhas de segurança no passado né tem uma cvs na bitwarden mas funciona bem com seu server local ambro desde que este servidor esteja fora da internet eu não confiaria deixar no mesmo ambro onde tá o meu servidor da lightning network por exemplo porque esse server ele vai ter um endereço na o endereço na rede tor de alguma maneira esse servidor estará exposto à internet e aí eu não gosto muito desse modelo tá one drive é ruim também one drive aquele drive tipo dropbox não aí não deixa não é a mesma coisa que guardar no google drive tá guardar no one drive dropbox google drive é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa tá melhor maneira keypass xc offline no seu computador offline bom modelo eu uso one password por causa da empresa tá foi a melhor maneira que a gente achou de gerenciar senhas que são compartilhadas dentro da empresa one password é uma baita de uma ferramenta tá muito melhor se a sua empresa é se você vê que tá trafegando planilha com senhas das contas do marketing rede social essas coisas você pode mover tudo pra um password manager que permita é informações compartilhar informações corporativas então o one password foi uma solução que eu achei pra empresa eu uso sou usuário de one password mas sem as críticas keypass xc com disco criptografado com backup criptografado tá aí eu tô vendo eu tô vendo tô vendo você melhor local pra guardar cid wb400 é melhor local pra guardar cid pro wb400 é o melhor local né pro wb400 é o melhor local mesmo não pra você né não pra você pra eles né então tá aí password managers lorence mandou lá pergunta de nube pro pessoal aprender mas por que é perigoso se ele conectar na internet durante poucos minutos porque você nunca sabe o que está trafegando ou o que as aplicações estão trafegando muitas aplicações os malwares principalmente eles são inteligentes o suficiente pra armazenar informação e quando há comunicação com a internet ele manda o pacote criptografado com a informação pra fora tá então nunca é recomendado no online tá nunca é recomendado no online por causa disso malware malware bom é malware que sabe olhar se tem conexão com internet se não ele guarda pra ele e no menor tá ele dá uma checadinha lá ele conseguiu pingar o pai dele ele vai lá e manda o pacotinho com informação pra fora tá isso acontece é normal normal você pode pra gerenciar suas senhas você pode quebrar sua chave privada em várias partes e entregar as partes dessa chave privada pra várias pessoas utilizando um método de compartilhamento de chaves de segredos chamado chamir chamir é um método antigo extremamente eficiente pra quebrar uma chave em diversas partes e você poder compartilhar e aí você só se você juntar uma quantidade X dessas chaves ele consegue reconstruir a chave tá então chamir é um método muito eficiente de dividir segredos não só chave privada como segredos ah mas e pro bitcoin como que eu faço isso pô quero fazer no bitcoin quero fazer no bitcoin pois então quem tá fazendo isso no bitcoin de uma maneira bacana é a trezor t tá outros modelos já quebraram o HTC com êxodos quebrou o armory deu mano fizeram com uma o gerador de entropia fraco cagou tudo na armory fazia antigamente não é recomendado na armory não é recomendado na HTC também a trezor t tá fazendo direitinho tá trezor t então se você quiser é que não tá subindo tá mas tá aqui a página a trezor t aparentemente tá fazendo direitinho é através da slip 39 que eu trago pra vocês aqui que é uma maneira de você quebrar mnemônicos a chave a chave privada do bitcoin e aí você recupera em x de y né tipo a 3 de 5 5 de 7 11 de 15 e aí vai você precisa juntar todas essas chaves aí ele a partir disso ele consegue recuperar o mnemônico original e recuperar sua chave então tem toda a forma todo o esquemático pra isso acontecer a trezor t faz tá a trezor t faz caso queiram deixa eu ver o que mais aqui que ela fala então chamir tá é isso tá então tem essas maneiras aí não use last pass não use last pass tchau